O número de eleitores aptos a votarem aqui em Santa Catarina já cresceu quase 2% em relação às eleições de 2016. E Joinville, no norte do estado, foi uma das cidades que mais registraram este aumento. Em menos de dois anos, Joinville passou a contar com 24.300 eleitores a mais. De acordo com o cadastro atualizado do Tribunal Regional Eleitoral, o contingente de votantes cresceu 6,5% em relação a 2016. E os jovens são os principais responsáveis por este crescimento. O número de eleitores entre 16 e 18 anos dobrou em relação à última eleição. Quem realizou o cadastramento biométrico ou transferiu o título de outras cidades para Joinville também ajudou a engordar as estatísticas. Joinville continua sendo o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, agora com 7,8% dos eleitores de todo o estado. Muito bem, como vocês viram, o Prisco Paraíso já está conosco agora, meio-dia e 24 no SBT Meio Dia. Tudo bem, eleições 2018, Prisco. O clima ainda não é muito de eleição, né, Fernando? Mais para a Copa do Mundo do que para a eleição. Eleições é um pouquinho depois. Um pouquinho depois, mas de qualquer maneira esses dados da justiça eleitoral nos demonstram e fazem com que a gente cada vez fique com a convicção maior de que a cidade de Joinville, não só porque é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, mas porque a sua influência política na eleição deste ano será maior ainda. Primeiro aspecto, demonstração de maturidade, de discernimento, de consciência, especialmente dos jovens que foram lá, é opcional, não é compulsório, e se alistaram para votar. Colonização germânica, isso influencia. Aplausos para a juventude de Joinville. E aumenta a força política do município, que hoje representa quase 8% do eleitorado catarinense. E vale lembrar que lá em 2002, quando Desperdeu Almir era governador, candidato à reeleição favoritíssimo, apareceu Luiz Henrique da Silveira, que renunciou no primeiro ano, um pouquinho mais, do segundo mandato, e com o azarão foi enfrentá-lo. O que que ocorreu? Abriu uma frente em Joinville superior a três dígitos, 100 mil votos. Circunstância essa que o colocou no segundo turno e, surpreendentemente, derrotou a mim na grande final. E depois foi reeleito também com uma grande votação em Joinville. E isso é muito bom para quem? Para fechar, Fernando, para dois pré-candidatos que são da região. Paulo Bauer, que é de Jaraguá, mas teve uma base política sempre muito firme em Joinville, e também Mauro Mariani, que é um dos nomes do PMDB, é de Rio Negrinho, mas também já disputou eleição, inclusive, em Joinville. Pena é para Udo Deller, que é prefeito reeleito de Joinville, e que se viesse a ser candidato, essa situação poderia favorecê-lo de maneira significativa. E ele vai estar no palanque do PMDB? Essa é incógnita. A disputa é grande, mas os dois pré-candidatos, Mauro Mariani e Eduardo Moreira, na verdade, firmaram um pacto e barraram o do Deller. Então, ele pode dar aí uma guinada para uma outra candidatura, mas são conversas ainda de bastidores.